Boa tarde galera do YouTube, tô aqui com mais um vídeo, Mauro da Broz, é um comandão que tá tendo aqui na Marginal, mano. Se liga, mano. Tanto de motos os caras já aprenderam, já. Moto nova, hein, mano. Brincadeira, hein. Não esquecendo do nosso parceiro do canal aí, Luxo Urbano aí, tá na descrição do vídeo aí. Luxo Urbano é o canal dele no YouTube, tem o Instagram dele, Anderline Luxo Urbano. Tamo junto e misturado. Aí no começo de semana os caras aprendendo moto até umas horas. É imaginalzinho, hein. Tá fácil, é? Tá fácil não, mano. Os caras não tem dó de ninguém não, fio. É que tá tudo pela ordem. Se não tiver pela ordem que eles querem, já Elvis. Os caras pegam tudo. Então galera, é isso aí. Tem que resolver esse negócio dessa... Fazer mais... Pegar mais uma entrega ali pra fazer. Ponto das bandeiras. Não, vou subir pela... Cruzeiro do Sul. Fazer duas entregas ali no Brás também. Graças a Deus e por hoje é só. Subir aqui pela cruzeiro do Sul. Tem que coletar lá na... Na farmácia ali na... A travessa dela mesmo, da cruzeiro do Sul, lá em cima. E vamos que vamos. Morrendo de fome, mano. E já é a cruzeiro do Sul, aí. Pegar ali, descer pro Brás, fazer as duas e... Fui, Banda Mel. Que é a rodoviária, a famosa rodoviária do Tietê. Viajei muito por essa rodoviária aí, hein. E busão. Hoje em dia ninguém vai, não. Hoje em dia o povo quer ir tudo de avião, que é mais fácil, rápido. Eu mesmo, pra viajar agora, só vou de avião, filho. Mesmo preso, quase. Menos sofrimento. Ah, pra você vai viajar de busão, três dias de estrada aí, pra onde eu moro, mesmo Bahia. É dois dias e duas noites, filho. Ou dois dias e uma noite e meia. Ou duas noites e um dia e meio. É muito sofrimento. Cruzeiro do Sul. Acho que eu vou subir direto e volto, faço o retorninho lá e venho pra cá, é mais fácil. Ali na frente é a Zakinash. Aqui, pra quem não sabe, era antigo Carandiru, né. Virou esse espaço aí, não sei das quatro. Antigo Carandiru, é a realidade do nosso país. E hoje tá bom que não tá tão calor, né, por enquanto, né, mas que vai esquentar. Tá meio, meio que nublado. Meio que nublado. Não esquecendo, galera, você que tá vendo o vídeo pela primeira vez aí, que não foi inscrito, se inscreva pra dar aquela força. Compartilhe com os amigos. Clique no sininho pra estar recebendo vídeos novos. Vou botar vídeo agora todos os dias de novo. Não esqueça de visitar os canais dos parceiros que estão aí na descrição do vídeo também. Luxo Urbano. Tem o WhatsApp dele, o Instagram dele. É nóis que heróis. Vou pegar mais uma entrega ali. E na descrição do vídeo aí também tem as minhas redes sociais aí. Me acompanha lá. Agora eu tô fazendo as historinhas lá no Instagram agora. Vamos com quase dois mil no Instagram. Mil e quinhentos e alguma coisa. Muito obrigado, pessoal, que tá acompanhando a gente aí. Show de bola. Só tenho que agradecer. Tem um retorno ali em cima? Tem. Tem que ter, né? Se não tiver, eu me lasquei agora. Pense. Tem ali. Vou ali, na esquina ali. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, curta, compartilha e comenta. Se não for inscrito, não se inscreva pra dar aquela força. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.